o registro, a estimativa orçamentária do próximo ano fizemos já um requerimento solicitando essa estimativa iremos fazer uma emenda no nosso orçamento para que essa lei seja totalmente regulamentada então eu solicito só a compreensão dessa casa de leis que não existe o entendimento lógico de terrenos baldios cobrarem taxa de lixo eu discutia aqui eu queria saber se você recebeu alguma reclamação alguma vez porque tem uma taxa para terrenos edificados que se recolhe o lixo para terrenos não edificados que é bem pequena digamos que numa rua tem cinco sim se tem cinco imóveis ocupados numa rua e três não ocupados o caminhão do lixo tem que passar lá de qualquer maneira o serviço está à disposição o terreno não está produzindo lixo mas o serviço o serviço que a prefeitura presta está à disposição o senhor pensou nisso? eu só tenho preocupação com os grandes imóveis que o valor seria significativo em termos de isenção que os valores aqui seriam até para os maiores digamos um grande um grande espaço vazio entre uma área urbanizada que o serviço tem que ser prestado de qualquer maneira e o recolhimento do lixo tem que ser feito o valor máximo é de dois mil sete e quarenta e um para grandes áreas o senhor percebeu alguma reclamação de um morador individualmente? todas essas questões que estão sendo postas logicamente que elas partiram de reclamações muitas reclamações de munícipes que se sentem injustiçados não é porque o serviço público está disponível que a pessoa ela tem que apresentar o pagamento dessa fatura eu raciocino o senhor entendeu? sim, perfeitamente o serviço está lá tem dois imóveis vazios mas o caminhão do lixo tem que passar o lixo tem que ser recolhido assim como o posto de saúde está à disposição de todos e utiliza quem quem estiver doente a prefeitura pediu a prefeitura pediu antes ou a comissão aqui que pediu um levantamento de quando seria impactante sim, já foi feito o requerimento solicitando esses números para que a gente possa apresentar na verdade essa lei com a aprovação dela ela está somente se habilitando para que se faça uma emenda no nosso orçamento só queria acrescentar até uma informação ontem fizemos uma audiência pública muito bem por sinal assisti assistiu o dia mundial do meio ambiente nós fizemos nos focamos na tarefa da reciclagem as cooperativas uma cooperativa pelo menos esteve presente e mostrou o trabalho dela que é uma coisa assim é um serviço pesadíssimo que os recicladores os catadores fazem as pessoas não tem ideia do que é trabalhar com isso e aguardamos agora da prefeitura municipal não é nem a regulamentação porque nós passamos dois anos com um plano nacional um plano municipal nunca cumprido e a prefeitura pode deixar de receber recursos federais porque não tem o serviço implantado aqui as cooperativas tem que ser priorizadas um momento como esse em que as pessoas precisam do emprego e renda ampliar a reciclagem seria extremamente importante o apoio as cooperativas foi esse debate e que nós teremos uma nova audiência quando a prefeitura irá apresentar o projeto e que os vereadores participassem dessa discussão porque é extremamente importante no momento que se fala tanto em geração de renda a senhora está coberta de razão e foi muito produtiva a audiência pública bom sem mais eu gostaria da aprovação dos colegas mais alguém para discussão não havendo eu coloco em votação em votação em dois terços eu vou pedir que abra o painel o presidente vota também por favor e o encaminhamento é voto sim presidente vereador Dinho encaminhamento é voto sim dos colegas vereadores dos colegas vereadores por favor e aí